Oi galera, tudo bem? Sexta-feira de carnaval e eu tô passando aqui pra deixar um recadinho bem importante pra vocês que tão aí se preparando pra cair na folia. A gente sabe que os dias de carnaval são os dias que nós mulheres sofremos o maior número de assédios, de importunação sexual. E eu tô aqui pra contar pra vocês que o Ministério das Mulheres, conduzido pela ministra Cida Gonçalves, trabalhou muito nesses últimos dias pra reestruturar o 180 que tava totalmente desmobilizado. Então o 180 que é aquele número que nós mulheres devemos ter sempre em mente, gravar esse número pra quando sofremos algum tipo de violência. Então no carnaval, se você vê alguma mulher sofrendo esse tipo de violência, se você for uma vítima, acione o 180. Então gente, aproveita o carnaval, se cuidem, se cuidem umas das outras e se for preciso, acione o 180. Um beijo, bom carnaval, divirtam-se!